Tic-tac. Tic-tac. Bom, é por aqui mesmo. Tic-tac. 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 E aí? Vê. Como que cê tá? Já estive melhor. Eu sei. Tá meio que na cara. Então, o que que deu? Precisava conversar com alguém. E aí? Primeiro dá uma olhada. Olá. Meu nome é Arif Iqbal e essa é a WNS News. História de hoje. Uma inspeção de estrada rotineira levou a polícia de Night City a uma perseguição de um assassino e sequestrador perigoso. O ocorrido foi na encruzilhada da 7ª com a 15ª avenida. Confira a seguir as imagens capturadas pela polícia. Veículo suspeito. Repito, veículo suspeito. Registro 2AA-6244. Estamos saindo do veículo agora. Entendido. Sai do carro. Vamos pra cima. Calma, seu guarda. Relaxa. Cala a boca. Ah, merda. Suspeito ferido. Preciso de uma ambulância. Repito, suspeito ferido. Preciso de uma ambulância. O garoto das imagens é Levar Martinez, de 17 anos. Seus pais denunciaram seu desaparecimento há mais de um mês. Infelizmente, a vida de Levar não foi salva. Seu corpo não aguentou o choque séptico grave que sofreu. A autópsia revelou que o adolescente apresentava níveis perigosamente altos de hormônios, esteroides anabólicos e estimulantes. Os pertences e materiais genéticos de 7 outros jovens desaparecidos também foram encontrados no carro do homem chamado Anthony Harris. Infelizmente, o paradeiro deles continua desconhecido. Apesar do criminoso conhecido como Peter Pan ter sobrevivido ao disparo, ele não recuperou a consciência, impossibilitando qualquer interrogatório. Continue assistindo ao WNS News para saber o desenrolar da história. Esse Peter Pan é de um caso antigo? Tu procurou ele? Nunca ouvi falar. Nem chegou na minha mesa. Qual é o problema? Se pegaram o cara? Meu sobrinho, Randy, desapareceu um pouco depois. E o que você viu? A criança estava usando o sapato do Randy. Caramba. O que mais tu sabe do desaparecimento do Randy? Eu não me dou muito bem com a minha irmã. Não sei muito. Só queria poder ter estado com ela quando ela mais precisava. Ué, acharam que você fosse levar para o lado pessoal? Te tiraram do caso? Não, foi ordem de restrição. Não me deixam nem chegar perto. O Gônagal assumiu o caso. Merda! E até agora não fez merda nenhuma! Não vou deixar passar. Eu sei. Por isso que eu estou pedindo a sua ajuda. E o que a gente precisa fazer? Não dá pra interrogar esse vegetal, mas dá pra ver os sonhos dele. Peraí, sonhos? Isso mesmo. Vamos, eu te explico no caminho. É um procedimento experimental, mas já estão mostrando resultados. Eles gravam sonhos que podem ser reproduzidos como N-Days. Tu tem acesso a esses sonhos? Ainda não. Mas eles guardam no laboratório que a gente vai. Tá. E você tem hora marcada? Não, eu estou. Tudo é todo? Doce que tem acesso ao caminho de vocês? É verdadeiro. Como você tem essa hora marcada? Não exatamente. A gente vai junto, mas não pela entrada principal. A gente vai violar a lei? A gente vai achar outra entrada e vazar de lá rápido. Nunca vim aqui, então vou precisar da sua ajuda. Não deixe de paixar para a lei. A gente vai ver o novo tempo no Night City, apenas na M-54. Com segurança de espada, o arrasa até a manhã. Agora coloque câmaras térmicas. A pobreza pode ser a nossa vida, mas a ordem deve ser mantida. Sem a ordem, um homem não passa de uma fera, sabe? Morte, eu tô... tô... A hierarquia é inviolável, Tio. Todo mundo tem o seu lugar. As melhores partes vão pro Kent. Depois eu... Ótimo. E agora? A gente encontra a nossa entrada. Tem uma auditoria hoje. Deve estar vaziaço. Pode fazer barulho. Como você sabia da auditoria? Fiz o dever de casa. Rciplines né cama saindo. vou sair mesmo. E o que é que vem com beleza de que é, Tio. É isso aqui. Você sabe onde guardam a ND? Provavelmente na sala onde editam o sonho de criança autista. Deve estar no nome de Anthony Harris. Acho que nem é bom a gente olhar algumas dessas salas. Tocado. Nada aqui. Nenhum sinal de ND. Muito bom. Obrigado. Consegui um cargo, mas está vazio. Procura amanhã. Capa de NT vazia. Capa de NT vazia. Capa de NT vazia. Hi River, acho que consegui. Encontrou alguma coisa? Ainda não. Anthony Harris? Para ver nessas gavetas. Então, River, por que a gente não manda um chaveiro arrombar a porta? Não posso arriscar rodar por mexer na investigação de outra pessoa. Yowen! O que você está fazendo aqui? Te expulsaram da polícia. Só suspenderam, na real. E quem seria você? Eu vou chamar a polícia de verdade. Espera, espera, espera. Me escuta, por favor. Sério, River? Você não está metido em muito problema já? O Harry sequestrou o meu sobrinho. Eu sinto muito. Mesmo. Mas a gente guarda provas aqui. E o protocolo é bem rígido. Protocolo? É a vida do sobrinho dele que está em jogo. Uma criança. Estão conduzindo uma investigação policial. Vai, por favor. Vai embora, agora. Não sem os sonhos do Peter Pan. Pela última vez. Saia! Merda, Yowen. Quem tu acha que é nessa porra? Lembra da sua primeira prova de medicina? Você sabe qual. A que tu passou com dez. Você deve lembrar. Aquele incêndio no banheiro feminino. Que evacuou todo mundo por duas horas. Eu não acredito que você vai jogar isso na minha cara. Eu nunca mais quero te ver aqui. Principalmente você. Você não conhece ele direito, né? Esse cara é um trouxa. A ND do sonho do Harris. Cadê? Ele não tá sonhando. O quê? Como assim? Uma bala danificou o córtex cerebral. A gente só capta uns fragmentos. Eu queria... Tenta estímulo audiovisual. Mas ele não tá no espectro. Músicas ou filmes favoritos chamam a atenção das crianças. Vale a pena tentar. Eu compreendo a semelhança. Estímulo do hipotálamo e produção de hormônios. Mas o Harris não é criança. Eu nunca tentei fazer isso num adulto. Vamos tentar. A gente nem sabe do que ele gosta. Eu descubro. Quer dizer que tá disposta a tentar. Vai. Eu abro a porta da frente pra você. Vamos nessa, V. Eu sei bem por onde começar. A polícia parece gostar de você. Será que esse aí tá querendo mais alguma coisa? Vamos lá. Eu acho que tá dispostando de você. Você pode não falar. Eu não tô. Eu não tô. É. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Não, 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 não. Tá bom, pode falar. Não, 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 não. A mãe do Randy. Ela acha que ele só fugiu de casa. Por enquanto, deixa o sequestro entre a gente. Me fala do Randy. Que tipo de moleque ele é? Pequenos furtos, drogas, some de casa. Esse tipo. Mas o tio policial vê o melhor nele. Tem gente que sempre encontra problema por aí. O Randy é um deles. Cadê o pai do Randy? Levou uma bala há alguns anos. Guerra de gangue. Que grande exemplo. A Joss ficou sozinha com três filhos. Mas aguentou muito bem o tranco. Vai me contar por que a gente não vai atrás do apartamento do Harris? É uma casa. E eu duvido que ele vai esconder as vítimas no porão. A gente tá tentando. E eu quero ver se tem alguma ligação ao Harris na casa do Randy. Pista bem fraca. É só o que a gente tem agora. Tu não tem medo da Yawain dar com a língua nos dentes com os superiores? A gente já foi amigo. Duvido que faria isso. Além do mais, não que eu vá usar. Mas eu sei de um podre que ela não vai querer trazer à tona. Tu acha que a Yawain vai ajudar depois do que aconteceu? É, essas nossas rixas sempre acabam igual. Te conto um dia tomando uma gelada. Só a chamar. A gente acha o Randy e depois acha um boteco maneiro. Vai ser um prazer. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá bom. Terminamos. Já faz um tempo. Eu vim aqui todo fim de semana. E aí, mudou alguma coisa? Esse tipo de lugar nunca muda. Que vizinhança adorável. River. Ou tem coisa pra resolver comigo ou é a notícia do Randy. Você não ia vir aqui se não fosse por isso. Joss, esse é o V. Oi, V. Vieram por causa do Randy? Joss, eu... Eu não sei como dizer isso, mas... O Randy... Foi sequestrado. Sequestrado? Mas ele tá vivo, né? River! Me conta, porra! A polícia pegou o cara. Mas ele levou uma bala e tá em coma, em observação. Mas cadê o Randy? A gente tá procurando. Aqui? Discutir não ajuda ninguém. Ele é o meu filho. Tu não tem o direito de me falar o que fazer. Joss. Olha, a gente precisa ver as coisas do Randy. Por quê? Pra encontrar alguma pista. Confia, Joss. Tenta não destruir nada. O Randy não gosta quando alguém mexe nas coisas dele. Vamos lá, Vier. As crianças estão brincando lá fora. Chama elas pra comer. No que você tá pensando? Acho que tá na hora de falar a verdade pra ela. Esse é o trailer. Presta atenção nos detalhes, tá? Tchau, River! Monique? Dorian? E aí, molecada? É o seu parceiro? Só um amigo. Vocês vão ficar? Veremos. Veremos. Sua mãe tá esperando vocês pra jantar. É o trailer antigo deles. O Randy se mudou pra cá quando compraram outro. Um puta chiqueiro. Pelo menos era na minha época. Olha em volta. Vou vasculhar o lixo. É tipo uma chave. Antiga pra cacete. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Não é bem o que a gente tá procurando. Tchau, tchau. 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 Drogas? Não vamos falar disso. É a culpa da sociedade. Tchau. Tainted Overlord. Da banda favorita. Conhece ele bem. Eu mandava um álbum pra ele de aniversário todo ano. Parece ser um tipo de jogo. Com um código de entrega. Tchau. 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 Treco caro. O Randy tinha grana pra isso? Tu tá brincando. Não tem como o Randy descolar um hardware desses. Caro demais. A gente tem que entrar. Mas duvido que alguém saiba a senha. Consegue hackear? Deixa eu tentar. Tchau. 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 Me ajuda a limpar isso aqui. Me ajuda a limpar isso aqui. Tchau. Pegaram o Harris no veículo desses. Rua bloqueada? Porra, River. Eu lembro desse dia. Ele mora perto de uma escola antiga. Tchau. Esse cara é o anjo da empatia, hein? Tchau. Descobriu a identidade do Randy Mandou o jogo de presente Aquele que estava na gaveta dele? O mesmo, o código de entrega diz que o cara mandou lá das terras baldias O cara armou pro Randy direitinho Aquele que estava na gaveta dele? Aquele que estava na gaveta dele? River, você está vendo o que eu estou vendo? Não Não pode ser Por que ele faria isso? Eles não só combinaram de se encontrar Como parece que o Randy estava empolgado como se estivesse saindo pra um passeio Que merda Esse maluco mexeu mesmo com a cabeça do Randy Obrigado 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 A Natalie deve ser a única pessoa de confiança do Randy Dá pra acessar a página com o link? Obrigado 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 Obrigada Esse desenho aí tem uma onda muito errada. Até me deu arrepio. E aí E aí Algum tipo de link? Será que é o mesmo que o Randy escreveu? Vamos descobrir. Uma página oculta do Anthony Harris. Credo. Eu vou vomitar. Obrigado. É. 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 Olha, o nome do desenho é excluído Mas parece que o nome ainda está aqui Esse nome? O arquivo no computador do Randy não tinha um nome parecido É, mas Veto não entendeu Pode ser a chave da mente do Harris Tomara que seja Você pode usar aquela magia de tria-rede para arrancar alguma informação? E aí 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 Amém. Não manje dessa magia. Tá bom. A gente vai ter que se virar. Esse desenho, River, pode ser o que a gente estava procurando. Você mesmo disse que a gente ia precisar de alguma coisa pro Harry sonhar. Manda pra Yau, hein? Beleza. Tô mandando agora. Tá. Ela disse que vai me dar um retorno de manhã. E que eu sou um filho da puta. É... Tá. Beleza. Vamos comer alguma coisa. Tchau. 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 Não vamos deixar a Joss mais preocupada do que ela já está. Conseguimos uma pista boa e amanhã tem mais. Fim de papo. Vamos lá. Daria... Dorian... Por favor... Mas isso tá com gosto de meleca! Joss... A gente acabou. Tudo certo? Pra cama, então. Sobrou um pouco pra você, Tio River. Obrigado, Monique. Me diz que acharam alguma coisa. Parece que o Randy conhecia o sequestrador. Eles falaram. Por que ele faria uma coisa dessa? Você sabe como é. Crianças... Procuram ajuda no lugar errado. Quando tu comeu pela última vez? Ontem. Pode comer. Não tô com fome. Valeu. Talvez mais tarde. River... Me conta. E com sinceridade. Você vai achar ele. O River é um ótimo investigador. Ele vai achar o Randy. Não vou desistir até achar, Joss. Joss... O V pode ficar no trilho do Randy hoje? Tudo bem. Vai ficar, né? Você precisa me ajudar a resolver isso. Até o fim. Claro que eu vou ficar. Sabe chegar lá de boa? É. Eu vou capotar em breve. Não deve ser fácil criar três filhos sozinha, né? E não era mais fácil com o meu marido aqui. Na verdade, era melhor ainda quando ele não tava em casa. Tinha hora que eu queria que ele sumisse por um mês, só pra não ter ele por perto. Não. Como ele morreu? Os aldecaldos disseram que ele morreu com honra. Seja lá que merda isso signifique. Eles me mostraram o corpo onde o rosto dele ficava. Eu não consegui ver honra nenhuma. Deve ter sido um alívio, né? Quando ele se foi. Eu chorei toda noite por semanas. Meu marido morreu. O pai dos meus filhos. Eu sinto muito. O Randy mudou. Se fechou completamente. Sem falar nos outros dois que eu tive que criar. A vida foi dura com ele e sem ele. Às vezes não existe solução mesmo. Era tão ruim assim? Pra ele tudo que importava era a moto e as estradas. Mas em casa... Senta que lá vem história. Teve uma vez que ele levou o Dorian pra cidade. Resolveu dar um passeio. Só pai e filho. Ele voltou no meio da noite, podre de bêbado. Me dando um esporro por chamar a polícia. E você chamou? O River achou ele num buraco e aí trouxe o Dorian pra casa. Vamos... mudar de assunto. Fica bem, Joss. Fica bem... Fica bem, eu não te amo. Obrigado.